Olá, meus amores! Quer aprender uma salada super refrescante? Então, bora para o vídeo que eu vou te ensinar! Gente, essa salada é uma delícia e super fácil de fazer. Aqui, na minha travessa, eu tenho meio repolho bem raladinho. Vou usar uma lata de atum. É muito simples e muito gostosa. Olha, ela geladinha. Você não tem noção como que é gostosa essa salada. Depois, a gente vai reservar e vamos fazer um molho. Bom, o segredo tá aí, no molho. Eu vou usar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Vou usar também uma colher de sopa de mostarda. E a minha mostarda tá acabando aqui, pessoal. Espera um pouquinho. Ó, vou usar um limão inteiro. Espreme o limão. Gente, esse molho também é divino. Muito gostosa essa saladinha geladinha. E é rápida, né? Simples, fácil. Qualquer um pode fazer. Mexe. Eu acho que eu vou colocar mais uma colher de sopa de mostarda. Mas é porque eu gosto, tá? Uma pitada de sal. Sal é a gosto. E eu vou colocar mais uma colher de mostarda. Mas é opcional, tá? Meus amores, na receita é só uma. Tá? Mas eu gosto de mostarda, vou colocar mais uma. E salsinha e cebolinha. Pronto. Vamos mexer. Deixar ele bem agregado. Um ingrediente no outro. E vamos fazer essa mistura. E vamos ver como vai ficar. Meus amores, já aproveita pra não esquecer. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Toca no sininho aí em todas. Pro YouTube entregar os vídeos pra vocês, tá bom? Eu posto um vídeo a cada semana. E aí o YouTube consegue entregar. Porque vocês tocaram no sininho. Se vocês não tocarem, o YouTube não sabe pra quem tem que entregar. Tá bom, meus amores? Ó, agora eu vou misturar. Gente, não tem segredo, tá? Não tem segredo mesmo. É muito simplesinho. Mas o sabor é divino. Num almoço de família. Nossa! Num dia de calor. Gente, essa salada vai muito bem. Agora vamos mexer, envolver. Quem quiser colocar cebola e cenoura, também pode. Fica ótimo, tá? Façam e venham me falar o que que vocês acharam dessa salada super refrescante de repolho com atum. Tá bom? Eu quero saber. Deixa aí nos comentários e da cidade da onde vocês estão me assistindo. Que eu quero saber até aonde os meus vídeos estão chegando. Olha que maravilha! Agora só é se servir. Espero que vocês tenham gostado dessa maravilha. Espero que vocês façam. É isso. Até o próximo vídeo.